Caralho, isso é novo, hein, velho? Estão falando aqui que o ATK é time de porteiro, ó, pô, cara. Não, olha lá, isso que é ligado. Olha lá, velho. A galera tá lá de boa, falando, ô, se o ATK é bom, quando tá 6x3, ô, essa brincada aí é treino esforçado e tal. Agora começa a falar que os caras têm outra profissão, além de jogador, velho. Caralho. Mari, porteiro dá pra jogar um CSzinho, né? É, verdade. Porteiro, tem uns porteiros bons de bala. Ih, ih, nossa. Ih, ih, ih. Se ele clicar agora, ele consegue, ó. Ganhou, ganhou. Ele não tá acreditando. Nossa, ele não tá acreditando. Nossa, meu Deus, ele tá sem kit. Mas ele vai fazer isso, ó. Ele vai ganhar. Que trabalho bem feito, hein, Linhinha? Tá vendo? Olha aí, olha lá. Olha lá, que trabalho bem feito, olha lá. E os caras falando, pô, é só continuar assim. O ATK tá lá pro carcerato. Que trabalho bem feito, olha aí. Pô, que beleza. Quatro caras vivos, olha aí, velho. Tá aí, tá aí. Tá aí, que beleza. Esse é o CS de hoje, velho. Tá aí. Que trabalho bem feito, olha aí, ó. Olha lá. Brincadeira, né? Tá aí, tá aí, olha lá. Tá aí, velho. É, brincadeira.